Muito bem, duas mulheres estão querendo, na verdade uma delas, que é uma indenização de uma outra. Elas eram amigas, já não são mais amigas. Tudo por causa da venda de um cachorro. Essa história vai dar o que falar aqui no Tribunal, que entra no ar nesse momento. Oi João, eu mandei e-mail para a produção porque eu quero a minha indenização, porque eu comprei um cachorro Puggy e ele morreu depois de três meses. Eu não estou contente, eu não estou feliz, eu fui atrás dela, não encontrei ela, fiquei ligando, mandei mensagem e nada, nada, nada. Eu não vou pagar indenização nenhuma, o problema é dela, se ela comprou um cachorro, esse cachorro morreu, eu vendi, eu mostrei a foto para ela, ela se apaixonou pelo cachorro, agora ela vem atrás de mim, me traz ela até aqui, falando que eu tenho que pagar para ela cinco mil reais, coitada dela. Não vou pagar nada para ninguém não, me fiz. Está muito difícil de falar com ela, porque eu não encontro ela e eu quero meu dinheiro, ela vai ter que me pagar sim. Eu estou muito chateada com ela, ela é uma falsa e eu estou odiando dela, eu acho que se eu ver ela na minha frente não vai prestar. Eu vendo outras coisas também, e ela já comprou outras coisas comigo também, agora o cachorro deu ruim, eu não posso fazer nada. E eu nem sei se é verdade, porque o jeito que ela é, não acredito não. Eu peguei, eu levei ele no veterinário, eu cuidei dele, eu dei ração, eu dei comida, sabe, tudo que põe o melhor remédio. Nossa, eu fiquei muito triste porque eu levei, eu paguei muito caro nisso, foi mais de cinco mil reais só de remédio, de comida, sabe. E agora ela some do nada? Como que eu vou pegar o meu dinheiro de volta, sendo que eu não consigo mais ver ela? Eu não tenho obrigação nenhuma com ela, se o cachorro morreu, a roupa não é minha. Eu não creio em garagem, se o cachorro morreu, se o cachorro não está vivo. E agora quem quer saber se o cachorro está bem sou eu, porque eu tenho a mãe, eu tenho pais e irmãozinhos também que eu vendi. Porque eu não vendi só para ela o cachorro, eu vendi para outras pessoas também. E todos os cachorros estão bem saudáveis, só o dela que deu ruim. Porque o cachorro dela morreu. Ela diz que morreu, né, porque eu não acredito nisso. Ela está achando que ia mexer no carro com qualquer pessoa, não, ela não achou que a pessoa erraba. E eu não vou pagar, não vou pagar nada para ninguém. Meu, eu quero o meu dinheiro de volta, ela vai ter que dar um jeito de pagar o meu dinheiro. Ela é muito safada, ela é muito pilantra, eu já tinha conversado, fui na casa dela, fiz barraco e nada dela aparecer. Eu já tinha avisado ela e ela sumiu. Aí agora eu quero encontrar ela porque eu tenho que falar com ela, frente a frente, porque ela vai ter que me pagar. O que que aconteceu? Vocês eram amigas, perderam a amizade por causa da compra do cão, você comprou o cachorro. Como é que foi que aconteceu a história? Me conta exatamente. Exatamente, João. Ela estava vendendo o cachorrinho, eu achei lindo. Ela tinha falado para mim que... O Pag. O Pug. O Pug, o Pug é o nome do cachorro. Isso, é a raça. É a raça do cachorro, sim. É. Aí eu achei... Não é o nome, é a raça do cão. Isso, não deu nem tempo de colocar nome, porque o cachorro começou a ficar doente assim que eu peguei ele. E eu tinha conversado com ela, que ele estava meio doente. E depois disso eu fui atrás dela e não achei mais, porque ele começou a ficar muito ruim. E depois de três meses, eu gastando com veterinário, eu gastando com remédio, com ração cara, o cachorro pega e me falece. Ele faleceu, ele morreu e eu não tive mais como o que fazer, porque eu já tinha gastado todo aquele dinheiro. Eu ainda estou devendo no veterinário. Certo, mas você foi reclamar com ela da morte do cão, que o cão estava doente. E ela disse o que para você? Não, eu fui falar que ele estava começando a ficar doente, que ele estava ruim. Ela falou assim que não era nada, que talvez teria sido alguma coisa que ele comeu, sabe? Aí eu fiquei com aquilo, só que foi passando os dias, o cachorro foi piorando, foi piorando. E eu fui e levei no veterinário, até que eles pegaram e começaram a fazer um monte de tratamento. Não sabia o que estava acontecendo, até que deu uma morte no cachorro. E aí quando o cachorro morreu, você voltou a falar com ela? Eu voltei, mas só que depois disso eu não consegui mais encontrar ela. Não, mas quando você falou com ela, nesse dia que você foi reclamar que o cachorro tinha morrido, o que você foi falar com ela, o quê? Eu mandei avisando que os veterinários tinham me avisado que ele já estava com uma doença rara, que ela já tinha passado lá, eles me falando que ela já tinha passado lá e já tinha detectado essa doença, só que ela não foi atrás de cuidar, foi quando ela pegou e me vendeu o cachorro. Muito bem. Só que ela não tinha me falado que ele estava feliz. E aí você disse para ela o quê mais ainda? Eu avisei falando que a conta que estava no veterinário, eu não ia pagar, sendo que ela já sabia. Mas você quer dinheiro da conta do veterinário, da despesa que você teve com o veterinário, mais o dinheiro que você pagou do cão, o que você está reivindicando? Eu quero tudo. Tudo o quê? O que é tudo? Eu quero o dinheiro da vacina, do... As despesas? De tudo, é, das despesas, o que eu paguei para ela, que foi caro esse cachorro, não foi barato. Ok, mas... Só para ela entender que não foi barato, que está muito fácil para ela. Ok, ok, você está pedindo uma indenização para ela. Sim. Então, agora vamos ouvir a Daniele. Agora, e você não interrompa a Daniele, como eu não deixei ela te interromper. Daniele, é a sua vez de dizer. O que que aconteceu? Você normalmente vende cães, ou esse é o único cão que você tinha para vender? Você procurou ela para vender o cão? Ou ela que procurou você para comprar o cão? Me conta exatamente do início, aquilo que eu disse. Detalhes são importantes, porque muitas pessoas devem estar passando por esse problema, e aí a gente pode tentar ajudar também as pessoas que estão passando por esse problema, que está aqui no tribunal de hoje. Diga lá, Daniele. Então, João, eu trabalho com vendas, eu vendo de tudo. Vendo de tudo mesmo, já vendi animais também, e para ela foi a primeira vez. Ela comprou outras coisas comigo, mas animais foi a primeira vez. Eu já vendi cachorro. Se você interromper, vai ficar ruim para você, Carina. Eu também acho, vai ficar muito ruim para você. Não, agora deixa você também interromper. Eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar para vocês. Cada vez que vocês interromperem, eu vou comunicar o jurado. Fica uma coisa ruim para as duas. Ok? Então, quando uma estiver falando, a outra tem que ficar ouvindo, para depois eu vou ouvir as duas partes. Aqui tem que ser transparente. As duas partes serão ouvidas. Então, não interrompa, porque cada vez que você interromper, fica muito mais difícil conduzir essa audiência. Vamos lá, então, Daniele. Diga lá. Então, você disse que vende tudo, vende cão, e o cão você vendeu para ela. Tá, e aí? E aí que depois eu estava viajando a trabalho, e ela apareceu falando que o cão tinha morrido. E ela quer cobrar isso de mim, sendo que eu não tenho culpa. Você não tem culpa. O cão contava com você, o cão não teve nenhum tipo de problema. Ela disse que o cão já tinha passado lá pelo veterinário. Mentira dela. Mentira dela. Então, ela está mentindo sobre isso. Com certeza. Então, a minha pergunta agora para você, Karine, é o seguinte. O veterinário mostrou para você, porque toda pessoa que vai a um veterinário, tem lá os dados do cão, do tipo de animal que passou por lá, seja um gato, seja um cachorro, seja um coelho, seja o que for. Foi atendida pelo veterinário, está lá registrado. Estava registrado, eles te mostraram o dia, a data exata que ela passou lá com esse cão, como você disse? Sim, estava, porque a cachorra dela deu filhote. Foi por isso que eu comprei, porque a cachorrinha dela deu filhote. E eles já tinham passado lá. Então, esse cachorrinho foi, era o único que estava com o problema. Tá, dos filhotes, né? Só que ela não me avisou. Então, ela foi muito falsa comigo. Mentira. Porque eu comprei dela, se ela é minha amiga, ela poderia ter falado para mim. Mas ela não falou nada, então simplesmente... Você comprou porque você quis. Então, simplesmente... Não, não é porque você quis. Só um minutinho, só um minutinho. Vocês entram, jurados, vocês levem em consideração a interrupção da Daniele. Porque me parece que a Daniele e a Karina não sabem que elas estão num tribunal. Volto a dizer, se vocês fizessem isso... É a última vez que eu vou falar. Se vocês fizessem isso num tribunal lá do fórum, Vocês seriam autuadas por desacato da autoridade. Sairiam. Seriam desacato da autoridade. Você está interrompendo o tribunal. Quando uma está falando, a outra tem que falar e a outra tem que ficar quietinha. Depois ela vai ter o direito de falar. É a última vez que eu explico. Se não, fica encerrado o tribunal. Diga lá então, Karina. Você estava terminando o seu raciocínio. Diga. Então, porque eu gostei bastante do cachorro. A raça, ela é bonita. Você estava dizendo que foi registrado lá os cães. Isso. Aí foi registrado e falaram que ela já tinha passado lá com o cachorro. Entendeu? Porque a cachorra, ela já tinha dado o filhote. Então, ele foi o único que tinha um probleminha. Mas só que foi o único que ela não me avisou que tinha problema. Então, eu paguei. Então, eu ainda fui tão inocente. Porque eu ainda comecei a pagar o tratamento do cachorro. E o cachorro morrendo, morrendo aos poucos. E nada dela me falar. Aí ela pega, some. Do nada ela some. Eu fico atrás dela. Ela acabou de falar que estava viajando. Eu não sei onde que ela estava. Eu não sabia onde que encontrar. Então, foi quando eu mandei o e-mail para a produção. Para poder me ajudar. Claro. Para poder resolver. Porque não é certo eu comprar um bichinho de estimação. Que eu cuidei com tanto carinho, sendo que nesse meio tempo ela pegou e não me falou nada. Eu não estava sabendo. O cachorro faleceu. Entendo. Agora, o Daniel, me explique sobre as mensagens. Ela mostrou as mensagens para a produção do programa. Segundo a produção me disse. Por que você não recebeu as mensagens e não respondeu para ela? Eu estava viajando a trabalho. Quando eu voltei... Mas vem cá. Eu posso estar viajando na China e responder. Não, eu sei. Mas ela estava me obrigando a pagar como se eu fosse obrigada. Não, mas você não respondeu por quê? O que você respondeu? Por que você não respondeu? Ela disse que você não respondeu. Não, eu estava ocupada. Não é nem minha obrigação obrigada. Então você deixou a revelia, é isso? Não é obrigação minha responder ela. Não, é obrigada. Obrigada você a responder. Eu acho que o mínimo, a partir do momento que você vender um cão para ela, você teria que pelo menos responder alguma coisa. Um sim ou um não. Você entendeu? Eu acho que qualquer coisa você tem que responder. Olha, eu não sou responsável. Eu sou responsável. Quando eu chegar aí no Brasil... Dá uma dissatisfação, né? Não sei se você estava fora do Brasil ou se estava fora ou aqui em outro estado. Isso mesmo. Seja onde você estivesse, você pelo menos dá uma satisfação. É o mínimo, né? Eu não sei. Não, eu estou conversando com ela. Daniele, e aí? Você alega que então você não é responsável? Lógico que não. Eu só vendi o cachorro. Ela comprou porque ela quis. Eu não sabia que ele estava doente. Você não sabia que ele estava doente? Eu não sou veterinária. Mas se eu falar que eu não acredito, que o cachorro morreu? Mas isso aí é outro problema. Aí já é outro problema. Não, não, é verdade. Então qual é a sua versão? Que o cachorro está vivo. E se o cachorro está vivo, está onde? Eu não sei. Ela quer o dinheiro. Peraí, Karina. Peraí. O cachorro está vivo. Ela está querendo dinheiro. Ela está sendo muito esperta. Mas o cachorro está onde, então? Eu não sei onde ela enfiou, mas o cachorro está vivo. Você acha que ela pode ter feito o quê, o cachorro? Ter escondido ele em algum lugar. Escondeu? E ela... E você acha que... Está querendo dinheiro de volta. Dinheiro por quê, Dina? Como que eu vou esconder? Como que eu vou esconder? Porque eu tinha comprado o cachorro de volta. Carina. Carina. Olha o que o juiz está falando. Vamos lá. Diga lá, Daniele. Você acha, então, a tua... Ela inventou essa história toda. Os teus argumentos são que ela pode ter escondido o cachorro? Do nada. Ela é muito esperta. Do nada ela veio... Você acha que ela está com problemas financeiros e quer o dinheiro de volta? Ah, só pode ser. E ela está falando mal de mim para a rua inteira. Ela está falando mal de você. Demais. Isso é verdade. Com certeza. Muito bem. Vocês duas têm testemunhas, não tem? Temos. Sim? Temos, temos testemunhas. Então vamos ver as testemunhas da Carina, que é a tia da Carina, a dona Claudete. Vamos acompanhar. Estou indignada com a situação que aconteceu com a minha sobrinha. Minha sobrinha, ela tinha um sonho de ter um cachorrinho. Confiou nessa amiga dela, dizendo que era amiga, entre aspas, porque isso não é amiga, é amiga da onça. Vendeu o cachorrinho para a minha sobrinha. Já doente, minha sobrinha teve que gastar uma nota sem ter condições, com veterinário, com vacina e o cachorro estava doentinho. Então ela acabou com o sonho da minha sobrinha. Entendeu? Então a Daniele não é amiga coisíssima nenhuma. Ela tem que simplesmente pagar, até com indenizações, juros e correções monetárias. E isso não é justo de uma pessoa dizer que é amiga, assim, da amiga da onça. Tem que pagar, sim, com juros e correções monetárias. Amiga da onça. Muito bem. Essa é a testemunha no caso da Carina, a tia dela. E o Lucas, amigo da Daniele, é a testemunha dela. Acompanhe a testemunha da Daniele. Vamos ver. Olá, João. Aqui é o Lucas. Sou amigo de Daniele. Já há três anos, já comprei um celular dela. Perfeito. Nunca deu defeito, nunca deu nada. Tudo em perfeito estado. E ela comentou comigo a situação do cachorro que ela vendeu para a Carina. Então eu acho assim, Carina está aproveitando a situação, porque é do tipo dela fazer isso, que é do tipo dela fazer isso, fermentar uma coisa inexistente que não aconteceu. É, colocam que o cachorro morreu para poder ser ressacida do dinheiro do cachorro. Então eu acho, João, que a Daniele não deve pagar indenização alguma do cachorro para ela. Beleza? Porque isso aí não passa de um golpe, de uma farsa. Muito bem. Quer dizer, já ouvimos as duas partes, que é o certo. Bom... Eu acho que ele estava falando dela, né? Não, não, não. Ô Carina, você já te falei mais uma vez, e te repito, e eu te dou a minha palavra que vai ser a última. Você está no tribunal. Isso aqui não é barraco de rua. Não é briga de rua. Isso aqui é um tribunal. Você vai ter 30 segundos, como depois ela vai ter 30 segundos, para convencer os jurados que você merece a indenização. E depois a Daniele vai ter 30 segundos, para conversar com os jurados, que ela não deve pagar indenização nenhuma. Então, Carina, pode um momento que eu te disser, ok, você terá 30 segundos, você vai se dirigir ao jurado, e vai dizer por que você merece receber uma indenização por esse cão que ela te vendeu, a Daniele, ter morrido. Ok? Pode falar com o jurado. Eu mereço a indenização, porque eu cuidei muito bem do cachorro. Eu queria, eu sempre quis o cachorrinho, esse bug que ela comprou, e realmente, quando eu vi, eu fiquei impressionada por ser tão lindo, tão maravilhoso. Então, eu mereço os meus direitos, porque eu cuidei do cachorro tão bem, eu dei alimentação, eu dei tudo, e ela não tinha me falado nada disso, que o cachorro estava doente, ela não tinha falado nada. Então, meu, o cachorro morreu. Eu fiquei passando raiva, passando nervoso, ficando triste, chorando, porque eu vi os cachorros indo, morrendo aos poucos. E quem tem animal sabe como que é. O nosso bichinho, ele é como se fosse o nosso segundo amigo, a nossa segunda pele, companheiro. Companheiro de verdade. Acabou, encerrou o tempo. Obrigado. Daniele, você tem 30 segundos pra convencer o jurado. Eu não tenho culpa, eu não vou pagar nada, porque eu vendi o cachorro pra ela, mostrei a foto pra ela do cachorro, ela ficou encantada com o cachorro. E agora ela vem achar que eu tenho que pagar alguma coisa pra ela, não tem nada a ver com isso. Eu, quando mostrei o cachorro pra ela, ela já ficou louca, apaixonada pelo cachorro. E ela queria de qualquer jeito. Eu falei, calma um pouco, eu tenho que buscar. E ela já queria pra ontem. Daí eu trouxe o cachorro, não teve problema nenhum, com os irmãozinhos dele, estão todos vivos, a mãe, o pai. O cachorro é de raça pura. Eu tenho certeza que ela deu ração inapropriada pro cachorro e deu também comida. Acabou. Seu tempo já foi eliminado, seu tempo já foi esgotado. Bom, jurados, vocês agora têm aqui, cada um de vocês tem aqui um envelope. Ali tem o nome da Karina e tem o nome da Daniele. Aquela pessoa que vocês acharem que tá correta, que está certa, que tá dentro da, eu diria pra vocês, da coerência, vocês coloquem um X no nome, ok? Combinado? E aí depois vocês passem essa votação, essa decisão de vocês para a Marília, que a Marília vai levar ao juiz, ok? Combinado? Pode dar a decisão de vocês. Eu quero dizer, enquanto os jurados estão votando, eu quero dizer a você, se você por acaso tiver algum problema pra dirimir, pra resolver, seja vizinho, seja pai, seja filho, qualquer tipo de problema, patrão, empregado, que você queira resolver. Pra tentar achar um acordo antes de ir para os tribunais mesmo lá do fórum, ok? Muito bem, vocês podem participar, mandar um e-mail pro programa, entrar no zap do programa, mandar o seu caso e aí nós, o pessoal de condomínio, que tem problema de condomínio, vários problemas. Então, você pode, você participa do tribunal, de repente daqui vocês já podem se acertar e não precisa gastar advogado, essas coisas todas podem entrar num acordo entre vocês, obviamente, né? Então, isso aqui é uma simulação pra tentar chegar a um acordo das pessoas, o caso que tá acontecendo hoje aqui, da Karina e também da Daniele, que está com esse problema, que é mais comum que as pessoas pensam, ok? Muito bem, já votaram? Já votaram? Já deram as decisões? Pode, por favor, pra Marília, dá pra Marília, a Marília vai levar ao juiz do tribunal, por favor, passem rapidinho, passa rapidinho, Marília. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, leva lá pro juiz, leve lá pro juiz, levando pro juiz, o juiz vai ver a decisão. Outra coisa, antes do juiz, enquanto o juiz ver a decisão, eu queria dizer a você, Karine, a você, Daniele, a decisão do jurado não é uma decisão, obviamente, uma decisão judicial, né? Como eu disse aqui anteriormente, é uma decisão tentar entrar num acordo. Agora, caso as partes, uma das partes não concordem com a decisão aqui, ok? Já teve pessoas que saíram daqui com um acordo, outras não, né? Vocês podem entrar, obviamente, aí é a vida de vocês, vocês seguem e entram realmente com um pedido judicial, com o tema que vocês trouxeram, que é o probleminha aí da indenização. Quer dizer, é um problemão, né? É, excelência, tem uma decisão? Sim. O senhor quer falar alguma coisa? É uma decisão apertada, 60 por 40. 60 por 40, apertada, é? Sim. Ah, ah. E pela decisão, cabe a ação da Karine contra a Daniele. Então a decisão qual é? Por esse tribunal, a Karine tem direito a ser ressarcida. Não, isso não existe. Eu falei, eu amo. Um minutinho, um minutinho. Não. Um minutinho. Quer dizer, então a Karine, segundo os jurados, ela tem direito... Eu não vou pagar nada, não vou. Não vai pagar nada, ok. Existe uma corresponsabilidade. O nosso júri decidiu a definição do nosso tribunal. E a sua opinião, a sua opinião, excelência? Existe a corresponsabilidade. Existe. Isso é previsto no Código Civil. Isso vale para coisas, entre essas coisas, os animais. É corresponsabilidade. É corresponsabilidade. Tem que haver uma garantia. E pelo que foi mostrado, a Daniele não deu essa garantia, não teve essa responsabilidade. E é devido, sim, essa indenização. Ok. Então é o seguinte, você não aceita essa decisão? Lógico que não, eu não vou pagar nada para ela. Não vai pagar nada. Então, Karine, você vai... Eu vou atrás dos meus direitos. Você vai atrás dos seus direitos. Eu vou do advogado agora. Não tem acordo. Não tem acordo. Você não quer fazer um acordo? Não vou fazer acordo com ela. Não vou. Se você tentasse conversar, pelo menos... Você deu comida para o cachorro. Você matou o cachorro. Se é que ele morreu, né? Ela matou ele. Só um minutinho. Outra coisa, outra coisa. Da mesma forma que ela falou uma coisa sobre você e não tem prova, você também. Falando uma coisa, você também tem que ter prova. Tudo num tribunal é baseado em fatos concretos. Provas. Se não tiver, a coisa fica complicada. Então, só para entender. Daniele, você vai seguir em frente. Tudo bem, não quer acordo. Não, não quero acordo. Não quer acordo. Você não acha que vale a pena um acordo com ela? Que acordo, gente? De repente, você pode fazer uma proposta a ela financeira. Eu acho que é melhor você pensar direitinho. Eu não vou pagar nada para ninguém. Você não quer pagar nada? Lógico que não. Porque eu paguei tudo certinho para ela. Eu não fiquei devendo nada. Bom, a decisão é essa sua. Sim, a minha decisão é essa. Então, se ela levar à frente, você vai ter que contratar um advogado. Aí, o problema é dela. Não, eu tenho advogado. Então, querido, tudo bem. Melhor ainda. Eu quero agradecer as duas terem vindo aqui ao programa. Obrigado, João. Mas é importante que vocês entendam que isso aqui é uma... simulação do que poderá acontecer lá na frente com vocês duas. Estão cientes, né? Sim. Ok. Pode ser que ela ganhe a indenização. Pode ser que você não tenha que pagar nada. Quem vai decidir é um tribunal realmente do fórum. Ok? Excelência, obrigado. Jurados, obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.